Olá, hoje temos uma convidada. Fala aí, Bia. Olá, bem-vindo à Esteroscopia BR. Hoje eu convidei uma colega, Beatriz Ked, a Bia. Ela é uma esteroscopista, laparoscopista, uma colega que tem bastante experiência e ela tinha me mandado um caso de um mioma parido. E eu achei bem legal porque a gente está tendo muito mioma parido no serviço do Cachoeirinha e eu achei legal para compartilhar com o residente e compartilhar com os colegas. Antes de chamar ela aqui com a gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Menos de 10% das pessoas que estão assistindo os vídeos não estão inscritos, então ajuda o canal, ajuda a gente a crescer, dando seu joinha, dando seu like, compartilhando para os seus amigos, que é um material, é um conteúdo que é legal para bastante gente, não só para esteroscopista, principalmente esse caso de mioma parido, que a gente vai pegar bastante na frente, no nosso plantão, no nosso consultório. Segunda-feira, provavelmente, a gente vai começar um novo esquema de vídeo. Eu já comecei a soltar algumas coisas no Instagram e eu vou convidar um colega meu, José Marcos, é um colega baiano que fez o curso com a gente de esteroscopia e foi um cara que me chamou muito a atenção. Além de ser um cara muito legal, ele é um cara fantástico, mas ele é um cara visionário, ele é um cara que projeta as coisas, ele é um cara que cria estratégia, ele é um cara que cria estratégia de vida. E eu acho que a gente tem que pensar não só como médico, cientista, de tratar e resolver, mas a gente tem que também se preocupar na nossa empresa, na nossa qualidade de vida e como que a gente vai gerir. Porque se a gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente melhora a nossa empresa, eu, a gente melhora o resto. Você consegue dormir melhor, você consegue estudar mais, você consegue investir mais no seu equipamento, mais em você e a gente consegue oferecer um tratamento melhor, um serviço melhor para nossas pacientes. Então, isso eu acho que é um projeto novo, acho que a gente deve escutar algumas pessoas que eu considero que fizeram certo, fizeram o investimento correto. Se alguém tiver alguma ideia, quiser contar a história, eu já tenho dois colegas já que aceitaram compartilhar isso com a gente, eu acho que é sempre bom escutar. Então, se você já curtiu aqui o nosso vídeo, se você já está inscrito no canal, bora que eu vou chamar o nosso amigo que está esperando a gente aqui. Oi, Bia, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite. Sexta-feira de feriado, duas horas da tarde. vai comentar um pouquinho para a gente aqui do seu caso, que eu estou te enchendo o saco já faz o quê? Uns dois, três meses para a gente fazer esse vídeo. E eu não tinha te contado, a gente estava conversando agora, mas assim, acho que hoje ou amanhã a gente vai fazer aniversário de um ano do canal do YouTube. E quatro anos do Instagram do Esteroscopia BR. A gente está com, fizemos umas duas mil pessoas inscritas, acho que semana passada, ou começo da semana. E estamos com 660 no YouTube. Então, assim, você está vendo que a galera da Esteroscopia está crescendo. E a gente faz parte aí, você também. O pessoal está interessado, é isso aí, que bom. Então, vamos lá, Bia, eu vou, eu falo bastante, mas eu juro, prometo que eu vou deixar você assumir a partir de agora e vou te interromper aí em algumas questões para você dar uma explicada do que eu achar e que vale a pena, porque é um caso bem comum, tá? A gente está tendo direto isso, ainda mais com a pandemia. Tem muita mulher que tem esse mioma, que acaba não se tendo diagnóstico, porque não está fazendo exame, porque não está fazendo controle, e acaba terminando aí, culminando, parindo o mioma. Legal, eu vou comentar um pouquinho sobre esse caso do mioma parido. Então, é uma paciente de 43 anos, e a queixa dela principal era um sangramento vaginal importante nos últimos três meses, com uma dor abdominal intensa. Ela já tinha tentado fazer tratamento com progestógeno isolado, não teve muito sucesso, e ela não tinha desejo gestacional. Ela tinha dois partes cesáreas prévias. No exame físico, foi observado palidez cutânea, ela tinha uma dor em hipogastro, e no exame especular, a gente viu que tinha uma massa saindo do colo de aproximadamente 3 centímetros. No toque vaginal, a gente via um abaulamento de provavelmente uns 4 centímetros, porque dilatava o colo. Na ressonância, a gente percebeu que ela tinha um mioma G0, de 4 centímetros, e ela tinha um mioma de 1 centímetro no fundo, submucoso. E pela imagem, ele era um mioma G1. O volume uterino era de 146. Então, a gente consegue ver bem os dois miomas, o mioma parido, que é esse figo zero, G0, e o mioma G1, aqui circulado em azul. Nesse corte da ressonância, a gente consegue ver melhor o pedículo. Ele tinha mais ou menos 1 centímetro de espessura. Aí, na estereoscopia, a gente consegue observar o mioma fúndico, G1, e o pedículo do mioma parido. Então, dá para ver que ele é bem espesso mesmo. E aí, a gente começa a secção do pedículo do mioma parido. Você tirou primeiro o mioma parido para o pedículo, porque ele estava anterior e atrapalhando, dificultando a recepção do segundo. Exatamente. Não sangrou quase nada, né? Não, não sangrou. Mais para frente, aí, nesse pedacinho, dá para ver que eu coagulei um pouquinho dos vasos e terminei de seccionar o mioma. E aí, essa daqui é a peça. Então, dá para ver que o pedículo era bem espesso. Então, aí, para a abordagem do mioma fúndico, que dá para identificar bem aqui pelo círculo, a dificuldade foi porque, como o colo do útero estava dilatado por conta do mioma parido, a gente não conseguia manter a distensão da cavidade uterina. Então, foi iniciada uma tentativa de recepção fria para soltar o mioma do miométrio, que a gente chama de cold loop. E aí, é que eu comecei a secção com energia mesmo. Então, assim, Bia, só vou cortar. Então, na verdade, o que você fazia? Você ia soltando o mioma nas laterais, ele ia caindo, e na hora que ele estava na cavidade uterina com segurança, você fazia o fatiamento. Isso. Perfeito, né? O risco da gente perfurar, de alcançar a serose dessa forma, é muito mais reduzido. E torna muito mais segura o procedimento. Tá ótimo. E aí, eu optei nesse momento, porque ficaram uns pedacinhos do mioma. Eu acabei fazendo o fatiamento, mas ainda ficaram uns pedaços. Então, eu optei pela essa massagem uterina, que é quando a gente abre a saída e fecha a entrada, que aí faz esse movimento e tenta expelir o mioma. Eu acho que isso eu poderia falar antes de chegar nessa parte. Vou voltar um pouquinho nessa tela aqui, Bia. Comenta um pouquinho pra gente dar massagem uterina aí. Como que se faz? Qual a técnica? Então, a ideia da gente fazer a massagem uterina é fechar a entrada de água e abrir a saída. E fazendo essa alternância do fluxo, porque isso a gente consegue... O útero esvazia e enche de novo. Esvazia e enche. Então, a ideia é que com essa massagem uterina, a gente consiga que alguns fragmentos que ainda ficaram próximos, presos ainda no miométrio, eles tentem exteriorizar para a cavidade uterina. E aí, a gente consiga terminar a ressecção do mioma. Ó, fica bem legal agora você mostrando, né? É. Dá pra ver bem a... O útero esvaziando e saindo e enche. E a retirada dos fragmentos que sobraram. E essa diferença que você vai fazendo, ele vai empurrando o mioma para a cavidade endometrial. Sai da parede e vai jogando para a cavidade. Vou parar um pouquinho aqui. Quer falar um pouco da dilatação cervical? Isso, e aí aqui dá pra gente ver que a cavidade já estava dilatada por conta do mioma parido, né? Então, assim, eu não dilatei nada no início do procedimento. Essa é a dilatação que ficou mesmo por conta do mioma parido. Então, aqui a gente consegue ver bem a dilatação cervical que foi causada pelo mioma parido, né? No início do procedimento, eu não dilatei o colo. Eu entrei do lado do mioma mesmo. Então, essa dilatação, a gente não tinha controle, né? Por isso que foi difícil retirar o mioma fúndico, né? O menorzinho. Você tem uma saída maior do meio de extensão para controlar. Tem que tomar um cuidado aí, dobrado, né? Para a realização do balanço hídrico. E o balanço hídrico, Bia? Quanto que deu aí, você lembra? Sim, o volume de entrada foram três daqueles sacos de três litros de soro fisiológico que eu estava usando energia bipolar. E a saída foi alta, assim, o débito mesmo deu um litro. E aí, eu optei por parar. Mas eu acho que a gente conseguiu retirar a maior parte do mioma. Se ficou, ficou um pedacinho muito pequeno. Não acho que vai ser prejudicial à paciente. Eu acho que ela sangrava mais por conta do mioma mesmo parido, né? Eu acho que como a gente tirou, ela tende a ficar bem. E aqui é o que eu queria falar de dicas, né? Pode ser que alguém concorde ou discorde. Mas eu acho que nesses casos de mioma parido muito grande, em que a dilatação cervical é bem importante, talvez valha a pena a gente fazer a abordagem primeiro do mioma fúndico, do mioma que esteja lá, o G1, antes da gente ressecar o outro mioma, o mioma parido. Ou o pólipo, parido, sei lá. Porque a ideia seria que a gente conseguisse manter a distensão da cavidade. Isso facilitasse a ressecção completa da lesão. E aí, depois, tirar o mioma pediculado. E você usar, na verdade, o pedículo para ocupar o espaço do colo, além do resseco, servir como se fosse, sei lá, um apoio, um suporte, e fechar o colo e não ficar escapando o soro pela lateral do receptoscópio. É isso? Exatamente. Essa é a ideia. Faz sentido. Então, no comentário que eu queria fazer aqui, estou vendo aqui o que você está falando e tal, e uma coisa que a gente bate bastante na tecla, é uma coisa de juntar várias técnicas, né? Porque a gente, às vezes, vê o pessoal brigando por técnicas, enquanto, na verdade, quando você associa fatiamento, massagem uterina, a técnica de cold loop, isso aí ajuda demais o procedimento. Foi tudo bonitinho, acho que foi tudo certo. Você respeitou a cápsula, não teve sangramento. E era para ser um procedimento que era para sangrar, porque como estava escapando o soro, não consegue manter uma distensão. Se você tivesse pegado o vaso, ia estar toda hora sangrando. E um procedimento limpo. Até o procedimento que eu brinco, foi acadêmico o procedimento. Dá para ver tudo bonitinho. A técnica está de parabéns. Eu acho isso legal. Eu acho assim, que as pessoas que estão fazendo, que estão tendo sucesso no procedimento, estão combinando a técnica de cada um. O cold loop, que acho que é o... Nossa, fugiu o nome agora do... Que é o Lita. A técnica do massagem uterina, que é o Amu, que fala bastante. O conjunto das técnicas, que é o professor Ares, que fala isso bastante. Então, eu acho legal ver que a gente está... As pessoas que estão fazendo, estão falando a mesma língua aí. Pô, bem. Então, muito obrigado pela sua participação. É uma coisa que eu estou cobrando de bastante gente. Acho que a gente compartilhar o conhecimento, compartilhar a experiência, é bom para todo mundo. Acho que aqui o bate-papo informal torna-se mais agradável. Gostei bastante. Espero que você tenha mais casos para mostrar para a gente. Acho que é só ponto positivo. Legal. Obrigada, Tiago, pelo convite. E o bom é que mais gente vê, né? E acho que a gente assistindo vídeos, a gente aprende bastante. Então, vale bastante a pena assistir esses... Os vídeos comentados e tal, que a gente, em alguma coisa, agrega. Maravilha. Obrigadão. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau.